Fala pessoal, chegando por aqui para falar sobre negociações no Internacional. Começando por Gustavo Grossi, ele que veio do River Plate, muito badalado, já foi responsável pela reforma do CT da base do Internacional, a base do Inter que tem conquistado bons resultados, tem conquistado títulos importantes. No ano passado, inclusive, a base do Inter foi campeã gaúcha, foi campeã brasileira, muito pelo contrário do que alguns colegas jornalistas têm passado erroneamente na imprensa. Dizendo em seu espaço de fala na televisão, na internet, de que a base do Inter é ruim, de que a base do Inter não está funcionando, que é a pior base dos últimos 20 anos, é mentira. E os títulos têm demonstrado isso, e os resultados têm demonstrado isso. O trabalho na base está funcionando, está gerando resultados, e um dos principais responsáveis, ou talvez o principal responsável, é Gustavo Grossi. Pois bem, por que eu estou falando dele? O contrato do Grossi acaba no final do próximo ano, no final de 2023. Eu sei, tem tempo ainda, mas até o momento não houve uma conversa da diretoria do Inter com Gustavo Grossi para já uma renovação antecipada de contrato. Por que eu digo renovação antecipada de contrato? Pois no final do próximo ano, ou seja, no final do contrato de Grossi, teremos eleições no Internacional. E isso pode mudar tudo. Assim como a diretoria atual pode ter convicção no trabalho dele, o próximo a ser eleito pode não ter tanta convicção assim. Eu, particularmente, tenho uma convicção muito grande de Gustavo Grossi, inclusive pelo trabalho que ele fez no River Plate. Para quem não sabe, ele foi um dos principais responsáveis por reerguer o River Plate junto com o Marcelo Gadiardo. O River que foi rebaixado, depois voltou e conquistou títulos atrás de títulos. E os dois nomes principais, Marcelo Gadiardo e Gustavo Grossi. Então, acho que seria de muita importância, de suma importância, o Internacional, assim que possível, já deixar encaminhado uma renovação de contrato com Gustavo Grossi. Até porque ninguém mais, ninguém menos que o Palmeiras tem interesse em contar com este profissional. Ou seja, um concorrente direto, um adversário do próprio país, que tem muito dinheiro e está de olho em Gustavo Grossi. Lembrando, o projeto inicial para o Grossi era de cinco anos. Então, é muito importante essa renovação. Falando em renovação, quem não deve ter o seu contrato renovado é Lisiero. Lisiero, que veio do São Paulo, naquele negócio que a gente não pode dizer que foi uma permuta, a gente não pode dizer que foi uma troca, mas, coincidentemente, quando o Patrick foi, Lisiero veio para o Inter e não tem recebido tantas oportunidades. O Lisiero assinou o contrato de empréstimo com o Inter até o final desta temporada, ou seja, até o final de novembro. Lembrando que temos Copa do Mundo no final de novembro, em dezembro, então a temporada acaba antes. Lisiero não tem recebido oportunidades e não deve ser comprado pelo Inter. Ele assinou o contrato de empréstimo até o final da temporada com passe fixado, mas como não tem sido aproveitado, o Internacional sequer buscou o jogador, ao menos até o momento, para comprar, para negociar, para adquirir o atleta em definitivo. O Lisiero, que, inclusive, já teve sondagem do Torino, da Itália. Então, a tendência é de que este atleta não siga no Internacional para a próxima temporada. Também vim falar com você sobre Nonato. Nonato, que está muito bem no Fluminense, conquistou o seu espaço, é uma das principais peças, ou uma das importantes peças do Fluminense. E Nonato ainda pertence ao Internacional. Ele está emprestado ao Fluminense com passe fixado em 2 milhões e meio de dólares. Quase 13 milhões de reais. E a informação, apurada recentemente pelo supercompetente Juliano Machado, da Rádio Inferno, é de que o jogador Nonato tem proposta da Bulgária. Ou seja, o Fluminense tem preferência de compra, mas caso não compre o atleta, há esta proposta, há esta negociação também, neste momento, entre Internacional e um time búlgaro. Então, o Nonato pode render dinheiro aos cofres do Internacional, do Fluminense ou do time búlgaro. Então, o Nonato, que acabou se valorizando, acabou ganhando espaço, aqui não tinha espaço no Internacional, então lá no Fluminense acabou ganhando esse espaço, está chamando atenção e pode ter seu destino no exterior. E, por último, Edenilson. Edenilson, que começou no banco de reservas contra o Havaí, está numa relação conturbada com a torcida do Internacional, principalmente após a eliminação para o Melgar. Esta relação está muito desgastada, eu já falei mais de uma vez por aqui, que eu acredito que o melhor para o atleta, para o clube e para a própria torcida era Edenilson seguir sua carreira na próxima temporada em outro lugar. Pois bem, o grande problema é que Edenilson, neste momento, não tem nenhuma proposta. O Internacional não tem nenhuma proposta pelo jogador, essa informação, inclusive, foi confirmada por André Cury, empresário do atleta. Havia a possibilidade de ele sair, quem sabe, para o mercado árabe. A janela do mercado árabe se fecha no dia 17 de setembro, mas não há nenhuma proposta, nenhuma sondagem, e Edenilson deve encerrar, pelo menos essa temporada, no Internacional. Estas são as informações do vídeo de hoje. Antes de encerrar, quero te convidar para apostar lá na KTO. Hoje tem Copa do Brasil, começa mais uma fase de mata-mata da Copa do Brasil. Entra lá, kto.com, clica em Registre-se, e quando tiver ali código de cupom, tu coloca LENON. Meu nome, LENON, L-E-N-N-O-N. Por que isso? Teu primeiro depósito, tu ganha 20% de bônus. Colocou R$100, ganha R$20. Colocou R$50, ganha R$10. Não tem mistério, só usar o código LENON por lá, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.